Então, uma função exponencial geralmente é dessa forma a elevado a x. Aqui, o expoente é que é indeterminada, é diferente da função potência, que a indeterminada foi a base. Mas aqui a base é constante e o expoente é uma variável. Então, pela definição de derivada, podemos usar a mesma coisa. Então, consideramos f de x mais h menos f de x sobre h, consideramos o limite quando h tende a zero. Só substituímos a função, vai ser a elevado a x mais h menos a elevado a x dividido por h. Fatoramos a elevado a x, o que vai faltar aqui? Vai ser a elevado a h menos a 1 sobre h. Mas queremos calcular o limite quando h tende a zero. a elevado a x pode ser considerado um constante quando consideramos que h tende a zero. Então, consideramos a de x fora do limite e só consideramos o limite dessa função a elevado a h menos a 1 sobre h quando h tende a zero. Mas essa função realmente é a derivada da mesma função exponencial no ponto zero. x igual a zero ou seja, a fórmula que nós obtemos aqui é que f' de x fica igual ao mesmo valor da função a de x mais por multiplicado por um valor f' de zero, que é um valor fixo. O que significa isso? Está significando que se essas funções exponenciais foram deriváveis no ponto de x igual a zero, então a derivação deles no qualquer ponto fora de zero também existe. Então o valor desses, a equação deles pode ser obtida pela essa regra que é a multiplicação da função exponencial por um número f' de zero, ou seja, podemos dizer que a taxa de variação de uma função exponencial no qualquer ponto vai ser o valor proporcional do mesmo valor da função naquele ponto. ou seja, a inclinação da reta tangente sobre qualquer função exponencial vai ser um valor proporcional da altura do gráfico da função. Deixa eu explicar melhor. Vamos só porque temos a função exponencial 2 elevado a de x. O gráfico é esse gráfico roxo. Então consideramos a reta tangente no x igual a zero. Vai ser essa reta preta. A taxa de variação ou a inclinação da reta tangente sobre esse gráfico vai ser quase 0,7 multiplicado por x mais 1. Mas esse valor proporcional que estamos dizendo realmente aqui está vindo da definição... Está vindo da definição dessa função... A delimite de 2 elevado a de x menos 1 sobre x, quando que x tende a zero. Pelo gráfico da função podemos ver que, por exemplo, esse gráfico não tem nenhuma quina, não tem nenhum salto, não tem descontinuidade. A reta tangente também não é uma reta vertical. Pelo gráfico, nós temos certeza que, então, a função é diferenciável nos todos os pontos no domínio dela. No domínio dela. Então, pelo gráfico, já sabemos que esse limite deveria ser existente. Mas, para aproximar os valores que temos, podemos usar o valor, a tabela dos valores. Quanto que x e seja um número bem pequeno? Então, se dar esses números, por exemplo, podemos obter esses valores para esse limite. Então, fica, por exemplo, 0,717, 0,695, 0,693, etc. Então, quase, podemos dar uma aproximação de 0,717, para esse valor de f' de zero, para a função exponencial 2 elevado a de x. Então, eu estou dizendo que, por exemplo, f' de zero é esse número quase. Mas, se consideramos outro ponto sobre o gráfico da função e desenhamos a reta tangente, por exemplo, aqui no ponto x é igual a 1. O valor da função fica igual a 2, esse ponto. A reta tangente fica igual a essa reta verde, que a inclinação vai ser 2 elevado a 1, o valor da função no x é igual a 1, multiplicado por esse valor fixo, que é f' de zero, por x e mais a interceptação do eixo de y. Então, essa vai ser a equação da reta tangente. O mesmo vai acontecer se continuarmos e desenhamos outra reta tangente para x igual a 2, encontramos nesse ponto, podemos desenhar a reta tangente aqui. O que obtemos, então, a equação aqui deveria ser igual a 2 elevado a 2, multiplicado de novo, por o mesmo valor proporcional do valor da função, x e mais um b. que 2 elevado a 2, oh, 2 elevado a 2, é a altura do gráfico. O que significa a altura? O que significa que nós consideramos essa altura que vai ser igual a 2 elevado a 2. Então, sempre a inclinação da reta tangente para as funções exponenciais é um valor proporcional da altura dessa função. que esse valor proporcional é realmente a derivada dessa função no ponto zero. Na mesma maneira, nós podemos considerar para a função exponencial 3 elevado a 2x. Então, já desenhamos a reta tangente no x igual a 0, que vai ser a reta preta. No x igual a 1, que vai ser a reta verde. Então, de novo, esse valor proporcional, esse valor fixo, que sempre parece como taxa de variação ou como a inclinação da reta tangente sobre esses gráficos, aqui é um ponto 1, que é realmente f' no ponto zero, quando f de x é 3 elevado a x. Então, que bom, temos funções exponenciais como essa proporcionalidade. No ponto zero é 1, aqui, a inclinação da reta tangente é um ponto 1. Para 2 elevado a x, a inclinação da reta tangente no ponto zero é 1, ou seja, aqui, é um valor 0,7. Então, uma pergunta é que será que existe uma função exponencial tal que a inclinação da reta tangente no ponto zero é 1 fica igual exatamente a 1? Ou seja, esse valor proporcional pode ser que fica sempre igual a 1? Ou seja, pode ser que existe uma função exponencial tal que a inclinação da reta tangente ou a taxa de variação dessa função no ponto zero fica igual à altura dessa função? Realmente existe. Então, pela evidência para a função 3 elevado a x e 2 elevado a x e para obter uma inclinação que seja maior do que 0,7, um pouco menor do que 1,1, nós pensamos que deveria ser uma base para a função exponencial que seja entre 2 e 3, maior do que 2, menor do que 3. E esse número realmente é um número e. Número que o Euler já chamou esse número e. Pode ser que pela primeira letra da função exponencial. E o Euler é um número tal que o limite da função exponencial e. E elevado a x e. E elevado a x e. O ponto zero que está definido como um limite de e elevado a g al menos 1 sobre h. quando vaga tende a zero, fica exatamente igual a 1. Ou seja, considerando a reta tangente em um ponto x igual a zero, escrevendo a equação da reta tangente vai dar aqui o número 1 como o coeficiente de x. Então, por essa propriedade, nós chamamos essa função exponencial como função exponencial natural. O que são as propriedades dessa função? Realmente, observamos que se consideramos essa função e consideramos as retas tangentes nos pontos diferentes, por exemplo, no ponto zero vai ser a reta treta, no ponto x igual a 1 vai ser a reta Berk, que a equação vai ser igual e elevado a 1 multiplicado por x. Ou seja, no qualquer ponto consideramos a reta tangente, a inclinação da reta tangente vai ser igual ao valor da função naquele ponto. ou seja, a inclinação da reta tangente naquele ponto vai ser igual à altura da função naquele ponto. Temos também a reta tangente no x igual a 2, que vai ser essa reta rosa. A inclinação da reta tangente aqui fica igual ao valor da função no x igual a 2, que vai ser elevado a 2. Melhor dizendo, observamos da mesma maneira sobre o ângulo teta, que vai ser o ângulo da reta tangente, com uma reta horizontal. Aqui é o eixo de x. Já sabemos que... Eu vou escrever aqui. Já definimos que o tangente de teta é igual. Dentro desses triângulos que nós estamos olhando, sempre é quociente do lado oposto sobre o lado atrás. Isso. Mas o lado oposto aqui nesse triângulo é exatamente a altura da função, a altura do gráfico, que vai ser o valor da função. Então, vai ser no quoque ponto x, vai ser exatamente igual o valor da função elevado de x sobre o lado adjacent. Mas já sabemos que a tangente de teta é a inclinação da reta tangente naquele ponto sobre o gráfico da função. Então, realmente, tangente de teta no outro lado, tangente de teta é igual à inclinação da reta tangente. A inclinação da reta tangente naquele ponto pela definição da função exponencial natural é sempre igual ao valor da função naquele ponto. Ou seja, vai ser a altura dessa função. Isto implica que, realmente, quando consideramos esses triângulos, pela igualdade o lado adjacent sempre tem comprimento igual a 1. ou seja, quando consideramos a reta tangente no ponto x igual a 2, temos certeza que a reta tangente nesse ponto vai cortar o eixo de x no ponto x igual a 1. A reta tangente no x igual a 1 vai interceptar o eixo de x no x igual a 0. A reta tangente no x igual a 0, ou seja, essa reta preta, vai interceptar o eixo de x no x igual a menos 1. Então, se for perguntado, temos uma função exponencial natural, a reta tangente sobre o gráfico dessa função intercepta o eixo de x no x igual a menos 1. Essa reta tangente é no ponto do gráfico da função. Já sabemos que a reta tangente no ponto de 0 é 1. Essa é uma interpretação do que está acontecendo. Então, vamos continuar. Então, definimos a derivada da função exponencial natural que vai ser exatamente igual dessa função e elevado de x pelo que já vimos que, pelo desse fato, limite desse quociente número 1, ou seja, f linha de elevado de x no ponto x igual 0 igual 1, ou seja, a inclinação da reta tangente do próprio ponto vai ser igual ao mesmo valor elevado de x. Então, pela definição, já sabemos que a derivada da função exponencial natural vai ser igual daquela função. Vamos fazer alguns exercícios. Vamos fazer um exemplo. Dada uma função, f de x igual e elevado de x menos 2 de x. Vamos procurar saber nos quais pontos a reta tangente é horizontal. de x igual. Tchau. 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 Então, vamos calcular a derivada dessa função. Usamos a regra de soma, a regra de multiplicação por constante, a regra de subtração. Temos e elevado a 2x menos 2x. Agora, para obter as retas tangentes horizontais, temos que calcular f de linha de x igual a 0. Ou seja, isto implica que e elevado a x deveria ficar igual a 2. Para resolver essa equação exponencial, já sabemos que estamos procurando o expoente. Isto está dizendo que nós estamos procurando o logaritmo. Então, x vai ser ln de 2. Dá para ver? x igual ln de 2. Neste ponto, a função tem a reta tangente horizontal. Vamos calcular f2 linha. f2 linha de x vai ser derivada de derivada. Então, vai ser e elevado a x menos 0, porque a derivação da função constante é 0. Se considerar as derivações maiores ainda, f3 linha de x, ainda fica e elevado a x. Não muda. Professora? Sim? Por que se torna ln? Qual é a propriedade que diz que ele tem que ser reprimido? ln realmente? Também contamos. Estamos procurando o expoente. Qual expoente? Qual é o expoente? Desculpa, sua voz é muito assim, muito recortada, mas não sei que vocês também me escutando assim. Está travando tanto? Está travando. Acho que ela que travou. Não, travou um pouquinho também. Ah, estou travando um pouquinho. Então, deixa eu, vou trocar o meu internet, só pode interromper um pouquinho. Eu queria saber sobre o expoente, ou seja, eu queria saber o que é o valor do x. Quando a nossa pergunta é sobre o expoente, realmente nós estamos perguntando sobre o logaritmo, a definição do logaritmo, ou seja, eu queria saber qual vai ser o expoente que quando que eu vou elevar o número e, o resultado vai ficar igual ao número 2. Ou seja, isto é equivalente de perguntar sobre esse. Ou vocês podem pensar assim, se é um pouco difícil para vocês, vocês podem pensar que vamos pegar a função logarítmica com a mesma base e dos lados da igualdade. Eu vou considerar ln, que é o logaritmo em base e, de e de x deveria ser igual a ln do número 2. Eu vou usar as propriedades do logaritmo. Já sabemos que o logaritmo de e elevado a x e é igual a x multiplicado por ln de e. Mas ln de e, quando a base do logaritmo fica igual a um antilogaritmo, que nós chamamos esse valor, um antilogaritmo, então ln de e tem um valor igual a 1. Ou seja, essa igualdade está dizendo que esse vai ser x multiplicado por 1, que vai ser o número x. Eu estou dizendo que então x deveria ser ln de 2. Vocês podem pensar assim, vamos pegar o logaritmo com a mesma base da função exponencial. A base da função exponencial é e. Consideramos a função logarítmica na mesma base e. Consideramos ambos lados da igualdade. Então, obtemos essa igualdade aqui. E usamos as propriedades dos logaritmos. Então, no fim, no fim, nós temos ln de x vai ser igual a ln de 2. Então, esse ponto, o ponto que a reta tangente sobre o gráfico da função bíblia é só uma reta horizontal. vamos resolvendo as equações exponenciais. Pode ser reduzida para as funções logarítmicas nesta maneira. Claro? Ficou claro? Ficou, obrigada. De nada. Alguém me perguntou outra questão, não sei, não consegui ouvir. Então, pode perguntar no qualquer momento que quiser. Vamos fazer outro exemplo. Exemplo. Vamos mostrar. Então, quando eu for derivar o e elevado a x, é só colocar substituído por ln de x? Quando que queremos derivar? A derivação da função f que fica f' A derivação e elevado a de x e elevado a de x. Então... Sim, sim. Eu não entendi. Então, é. A derivação, assim, derivada de derivada não faz diferença. Então, você pode continuar assim. Então, derivada de derivada ainda fica e elevado a de x. Terceira derivada também fica e elevado a de x. Enfim, qualquer derivação que nós denotamos com a ordem f dentro de um prato Então, eu posso dizer que f no qualquer ordem n que seja uma ordem maior da derivação maior do que 3 no ponto de x e para essa função sempre fica e elevado a de x. Não sei, foi essa a pergunta ou outra? Foi, foi. Obrigada. Então, não depende. Você pode, por exemplo, você pode me perguntar qual vai ser a quarta derivada dessa função e elevado a de x. Milésima derivada dessa função e elevado a de x. Não muda. Certo? Vamos fazer outro exemplo. Toda uma equação quanto a uma função queremos mostrar que não existe nenhuma reta tangente como inclinação igual a 2. Mostrei que é a curva e elevado a 2 elevado a x mais 3x mais 5x elevado a 3 não tem não tem reta tangente como inclinação 2. Então, primeiro tem que calcular a derivada dessa função usamos todas as regras que aprendemos até agora então vai ser 2 derivada de e de x e elevado a x e elevado a x mais 3 mais 15x elevado a 2 essa é a derivada Então, nós queremos saber no qual ponto realmente a inclinação pode ser igual a 2 ou seja f de linha de x para qual x pode ser ficar igual a 2 ou seja essa equação em cima 2 elevado a x mais 3 mais 15x elevado a 2 quando para qual valor de x pode ser igual a 2 nós temos que pegar alguma coisa absurda porque ele está dizendo que mostramos que essa linha essa reta de tangente não existe então isto está dizendo que 2 elevado a x eu vou reescrever realmente fica igual a 2 ou seja 2 elevado a x fica igual menos 15x elevado a 2 menos 1 ou seja e elevado a x fica igual menos 15 sobre 2 x elevado a 2 menos 1 sobre 2 essa igualdade essa igualdade essa equação realmente não tem nenhuma resposta ou seja nenhum x por que? vamos lembrar o gráfico da função exponencial natural o gráfico da função exponencial natural é o gráfico que sempre os valores da função é um valor positivo ou seja o gráfico sempre fica em cima da eixa de x lembrando dessas funções então o gráfico da função exponencial é assim deixa o novo chamar não fica confundida com o meu silêncio então mas se vocês considerem outro lado da igualdade x elevado a 2 que é uma função que sempre tem valores positivos mas fica multiplicado por um número negativo e ainda mais fica menos temos menos 1 sobre 2 aqui essa expressão aqui é sempre um número negativo menos 15 sobre 2 x elevado a 2 menos do número 2 é um número negativo mas e elevado de x é um número positivo para qualquer x que fica dentro dos números reais então essa igualdade é impossível que um número positivo fique igual a um número negativo isto está mostrando que f' de x não pode ser igual ao número 2 ou seja está dizendo que não existe nenhuma reta tangente com a inclinação igual 2 sobre o gráfico da função y essa é uma forma outra forma de pergunta mas só para finalizar a aula o que eu gostaria de dizer para vocês que lembramos esse valor misterioso que nós obtemos para as funções exponenciais por exemplo 3 elevado de x e sempre tem um valor de f' de 0 1.1 para 2 elevado de x e 0,7 mas esses valores realmente misteriosos realmente tem um significativo que seja eu vou dizer que realmente esse é ln de 3 esse é ln de 2 e por isso esse valor para a função exponencial esse valor vai ser ln de e que é o número 1 veremos nas aulas que vem porque realmente temos essa propriedade propriedade para as funções exponenciais realmente calculamos diretamente a derivação de qualquer função exponencial em qualquer base e veremos que realmente esse valor de e' de 0 é logaritmo no base e logaritmo do base 3 em base e por exemplo aqui o logaritmo de número 2 em base e essa é uma propriedade que vai usar a regra de cadeia que nós veremos na aula que vem usamos a regra de cadeia para o composto das funções usamos esse fato que realmente nós podemos escrever qualquer função exponencial nessa forma então eu posso mudar a base de qualquer função exponencial para a base igual a e' só reescrevendo assim então eu posso usar eu posso dizer que eu já sei a derivada da função exponencial eu vou reescrever isso pela propriedade do logaritmo eu vou usar a propriedade que eu já sei a derivada da função e' elevada de x eu já sei a derivada de uma função multiplicada x multiplicada por um constante então eu vou usar a regra de cadeia vou mostrar que realmente a derivada de uma função exponencial por exemplo a elevado de x vai ser igual a elevado de x multiplicado por ln de a veremos nas aulas que vem então esse valor misterioso para nós que era f linha de zero é o valor de ln de a então vou iniciar a aula aqui só antes vou dar exercícios no capítulo 3.1 sessão 3.1 exercícios 13 17 21 23 a prova vai ser na mesma plataforma que foi o teste né a prova 1 p.u a prova p.u é até final dessa aula então os assuntos dessa aula também vai cair na prova p.u nesse final fim da semana 45 51 56 60 62 62 64 75 e 77 isso 62 62 62 63 65 62 Obrigado.